A pandemia pegou muita gente de surpresa e quem não estava preparado acabou perdendo empresas e negócios. Mas não é o caso dessa empresária do ramo de calçados e acessórios. Ana Clara, que já usava as mídias sociais para vendas online, resolveu fortalecer ainda mais o serviço. A gente já tinha um DNA online, então talvez por isso a gente não sentiu tanto, porque a demanda continuou, porque o nosso serviço realmente era 100% focado no online. A gente tem as lojas físicas, tem as lojas no interior, as franquias, mas o nosso DNA realmente, a nossa pegada sempre foi online. E eu acredito que só isso é que vai fazer as empresas continuarem no mercado, é só esse trabalho online que vai fazer as pessoas realmente continuarem vendendo e realmente as empresas sobreviverem. A empresária utiliza várias redes para movimentar o marketing da loja e as vendas. Ela também investe na capacitação das funcionárias. A marca, que já está há um ano e meio no mercado, em Rondônia, já tem quatro franquias abertas e duas em processo de montagem. Nós investimos no ano passado em marketing, talvez mais do que muitas empresas investem em cinco anos. Então a gente é muito preocupado com essa questão de treinamento. Nós até estamos passando por um treinamento, ontem e hoje à tarde a gente finaliza o treinamento, 100% em relação a métricas e tráfegos, porque isso é o que está por trás do online. As pessoas elas querem muito, ah, postar uma coisa bonita, fazer um vídeo, mas o por trás disso realmente é o tráfego e as métricas. E somente com isso realmente eu creio que as pessoas possam crescer. E mesmo em meio à pandemia, duas franquias da loja foram abertas no interior do estado. Uma em Jaru e outra em Ariquemes. E segundo a empresária, tem sido um sucesso. Duas lojas, no meio da pandemia, a gente conseguiu inaugurar. A loja de Jaru também já tinha uma pegada 100% online. Antes de abrir a loja física, eles já estavam há oito meses trabalhando no online. Então, quando eles abriram foi um sucesso. Inclusive, bateram meta mês passado, porque realmente eles já tinham foco 100% online. Ana Clara deixa uma orientação para empresários nesse momento de crise econômica. O segredo é buscar capacitação para o manuseio da internet e ter coragem. O desespero e o medo, eles acabam travando muito. Eu acredito que a primeira coisa é não ter medo, não se desesperar, acreditar, isso tudo vai passar. E, nesse momento, aproveitar realmente para estudar, para se reinventar, para conhecer um outro mercado. De repente, ela está num ramo que não está legal, ela possa migrar, ou então ela está no ramo dela, mas ela investir nessa questão do online e realmente estudar.